My boy on the beat Zone Music 300 Slaves Golf 1 Eddie, Eddie Flow Podes dizer que eu sou parvo Podes dizer que eu sou chato Combustível tá caro Eu não dou boleia sem chaco Podes dizer que eu sou parvo Podes dizer que eu sou chato Combustível tá caro Eu não dou boleia sem chaco Não dou boleia sem chaco Eu não dou boleia sem chaco Combustível tá caro Eu não dou boleia sem chaco Não dou boleia sem chaco Eu não dou boleia sem chaco Não dou boleia sem chaco Se tu queres boleia Me diz qual é a ideia Fala bem, não gagueja Se não queres pôr, desapeia Não dou boleia sem chaco Não dou boleia sem chaco Gasoline sempre a subir Damos todos a dançar com o duro Me diz boleia dança minha música Eu não dou boleia sem chaco Combustível tá caro Eu não dou boleia sem chaco Não dou boleia sem chaco Eu não dou boleia sem chaco Não dou boleia sem chaco Eu tenho longe uma gaja pausada e eu disse Vou conhecer essa dama Depois de eu falar com a baby Pediu-me boleia pra ir pro camama Disse não tenho problema Mas só que existe um dilema Por mais que tu sejas bonita, gostosa, pausada, corpo de sereia Terás de mandar o que eu quero e só depois disso eu dou-te boleia Não importa se é no quilamba ou então na centralidade de capuaco Boleia eu te dou mas terás de pagar e dinheiro não aceito, sou chaco Ouve com muita atenção Meu carro tem muito conforto, essa parte de trás parece uma pensão Que vale guardares tão bem o teu bife Se o salalé vai comer Combustível tá caro, o dinheiro tá raro Então é melhor entender Meu depósito é grana, eu não sou maluco Boleias que dotem em que dá lucro Homem sou sofre, sou fomecânico Caso contrário, acabe em pânico Podês dizer que eu sou parvo Podês dizer que eu sou chato Combustível tá caro Eu não dou boleia sem chaco Podês dizer que eu sou parvo Podês dizer que eu sou chato Combustível tá caro Eu não dou boleia sem chaco Eu não dou boleia sem chaco Combustível tá caro Eu não dou boleia sem chaco Eu não dou boleia sem chaco Nunca o leia sem chaco